Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. Podcast. Exatamente. Papo de Pai Podcast está aqui para falar sobre paternidade, parentalidade, um pouquinho de masculinidade de forma real, de vivências, experiências, conquistas, perrengues, um pouquinho de tudo isso nesse mundo fantástico que é ser pai. E amor. E amor também, por que não, né filho? Então estou aqui hoje justamente com meu filho. Por que não estrear o Papo de Pai Podcast falando com quem? Com o Arthur. Filho, qual é o seu nome? Arthur Ferraz Silva Rodrigues. E quantos anos você tem? Seis. Seis anos. E você tem irmãos? Hector, Gael, Ana e Helena. Então você tem quatro irmãos, dois meninos e duas meninas. É isso? Sim. Sim? É claro que sim.